Este é o Health and Learn Center. É o lar dos serviços de aconselhamento, recursos para as deficientes, serviços médicos, promoção de saúde, serviços de recriação, farmácia da NAU, atletismo. Aqui você encontrará o ginásio, a sala de musculação, equipamentos de cardio, sala de recriação, vestiários e serviços de treinamento. Zumba, yoga, king box, pilates, step, dança e artes marciais são algumas das aulas de ginástica disponíveis para os estudantes. O Health and Learn Center tem também uma parede de escalada com 10 cordas, pedregulho, textura e sensação real e características. O Centro de Saúde do campus também está localizado dentro do Health and Learn Center. É um centro de saúde para cuidados primários e oferece aos alunos serviços de assistência médica, exames médicos de rotina, educação em saúde, clínica de alergia e imunizações para viagem. O pessoal aqui é altamente equipado e treinado para ajudá-lo com seus problemas de saúde gerais e complexos. No segundo, terceiro e quarto andares do Health Center inclui um café, sala de aula e salas de estar.